Banda 007 Na foto que se não apagou Na legenda que falava de amor Escuta meu coração, por favor Se não for eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Banda 007 Cê tá achando que vai Não vai me esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que se não apagou Na legenda que falava de amor Escuta meu coração, por favor Se não for eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Se não for eu, vai ser quem o amor deu Se não for eu, vai ser quem o amor deu